Senhor Presidente, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, o nosso muito boa tarde. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, falando em nome da população. Senhor Presidente, eu inicio a fala aqui, e parabenizando, mais uma vez, a equipe do SESI Bauru, que esteve lá na Estônia, e eu já dei uma moção a eles pelos resultados obtidos, nesse sentido, a equipe de robótica do SESI Bauru, estiveram na Estônia, voltam amanhã e trazem para o SESI de Bauru o primeiro lugar em programação de robótica em nível mundial. Então, essa equipe do SESI tem feito muito sucesso. Eu já justifico aqui que não farei a moção de aplauso, porque, senão, eu vou ter que fazer uma moção por mês para eles, de tanto que eles vêm representando bem a nossa cidade, essa criançada, e num aspecto, numa essência de robótica que é essencial para o nosso futuro. Então, mais uma vez, parabéns, professor Clóvis, parabéns a todos os alunos do SESI Bauru, parabéns ao professor Skraff, que investe nesse trabalho, e os resultados para Bauru estão aí, e, desta vez, vêm da Estônia. Eu gostaria de aproveitar e dizer, também, parabenizar o nosso prefeito municipal, juntamente com o secretário de administração regional, da SEAR, o Burgo, pela aquisição, na última sexta-feira, e o vereador Carlão estivemos lá na entrega de equipamentos, e a gente que está na rua todos os dias, a gente acompanha o trabalho dessas regionais, do pessoal que trabalha para manter a zeladoria da nossa cidade, a dificuldade que é a falta de equipamento apropriado. Então, agora, chegaram aí motosserras, chegaram máquinas de cortar, de aparagrama, assopradores, e nós temos a certeza de que a eficiência da zeladoria aumentará, em virtude disso, e os funcionários também serão privilegiados de poderem atuar com equipamento adequado. E aqui a gente já faz uma menção e um pleito ao senhor prefeito. Eu acredito que a nossa cidade merece de uma atualização em todo tipo de equipamento e maquinário. E eu digo aqui de maquinários pesados também. Nós precisamos, nós não podemos ter a máquina de cortar grama e o assoprador e não ter um caminhão para levar a poda feita. Nós não podemos ter motosserra nova e não ter o caminhão para levar os galhos, o triturador para triturar os galhos, e assim sucessivamente. Nós temos que ter bobcats para fazer o trabalho nas administrações regionais, para recuperar vias rurais, etc. Então, penso eu, senhor prefeito, que, assim como fez com esse maquinário da CEAR, que aqui eu parabenizo, porque nós temos que investir nisso, também temos a expectativa de que seja investido em equipamentos pesados. Vamos trazer caminhão, vamos trazer máquina que funciona. Eu tenho certeza que se colocar na ponta do lápis, aquilo que se paga e que se gasta com manutenção, que se gasta com locação de equipamentos, certamente vai pagar os investimentos com equipamentos novos. E a nossa prefeitura e o nosso servidor terá condições apropriadas de se trabalhar e o resultado será benéfico para o munícipe que terá o atendimento adequado e devido. Então, senhor prefeito, parabéns pela aquisição desses maquinários leves e contamos contigo para que, pense, viabilize a aquisição de maquinários pesados. Vamos reformar todos esses equipamentos da prefeitura, fazer uma prefeitura moderna, uma prefeitura atualizada e que entregue um serviço de qualidade ao município. Eu gostaria também, e já aproveitando, falando em maquinário, de pedir ao secretário de obras que atenda ao nosso pedido, através do secretário do meio ambiente, para a limpeza do Eco Verde Jardim Jussara. Nós largamos a casa lá, o Eco Verde desfizemos, mas largamos a casa toda trincada, sem pintura, enfim, abandonada. Então, nós precisamos fazer a limpeza daquela região, isso eu venho falando há mais de dois meses e a população tem esperado, enquanto não é limpa a área, as pessoas ainda acreditam que aquilo lá é um Eco Verde, depositam lá os seus lixos. Então, secretário de obras, nos ajude com o maquinário pesado, que é necessário para fazer aquela limpeza, já que a Secretaria do Meio Ambiente não tem todos esses materiais. Fica aqui o meu pedido para vocês. Eu gostaria também de aproveitar aqui o gancho das escolas municipais, onde serão contratadas vagas, e há um ano e meio eu venho falando da escola Pesato, lá da Vila Junta, que está parada na última semana. Eu recebi, depois de fazer um pedido à Secretaria de Educação, que a avaliação e o laudo já está, aquela escola não pode receber crianças, terá que ser demolida e construída uma nova e está dentro das prioridades. Então, eu gostaria que a CEPLAN, e aqui é o nosso pedido para a CEPLAN, que viabilize e dê andamento e aprove o projeto da IMEI Pesato da Vila Junta, que está para ser confeccionado e executado na CEPLAN, por gentileza, contamos com vocês para isso. Eu também gostaria aqui, senhor presidente, de dizer que nós temos aí também a informação a respeito do poupa-tempo, que é uma possibilidade, talvez tenham que se mudar do local, enfim. Chegou a nós essa informação, nós vamos checar. Desde já eu gostaria, então, de sugerir que pudesse, através do prefeito, tentar viabilizar, quem sabe a estação ferroviária agora não possa ser utilizada, então, para a instalação do poupa-tempo, enfim, se é que isso é verídico e nós vamos checar, mas fica aí a nossa sugestão. Já que chega a informação, é importante que a Prefeitura tome, seja proativa nesse sentido e já se coloque à disposição e a gente possa mobilizar no sentido de atender e quem sabe tirar esse elefante branco aí, que é a estação ferroviária, com a utilização devida. Eu também gostaria aqui de aproveitar e falar a respeito também. Na última semana acabei encontrando o nosso amigo Pachane, que é assessor da senadora Marta Suplicy, e ele disse que Bauru recebeu uma ambulância vinda da senadora e a ambulância foi disponibilizada através da senadora Marta Suplicy para Bauru. Então, Bauru foi contemplada com essa ambulância. Mais uma vez, agradeço ao Pachane, assessor da assessora que acompanha essa região e também a senadora que nos brinda com essa ambulância. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar a respeito da estação de tratamento de esgoto. Na última terça-feira, a Comissão de Obras esteve reunida com o presidente do DAE, presidente da Indurbi, foram pontuados alguns problemas operacionais, alguns problemas no projeto, alguns problemas nas licenças. No meio da semana, nós fomos também, depois da reunião, nós fomos surpreendidos com uma nova informação a respeito do pedido de um aditivo da empresa que está fazendo a obra, em virtude de uma necessidade de desvio do lençol de águas. E aí, esse aditivo não é fato ainda, não é certo, mas está, sim, sendo analisado pelo núcleo gestor da estação, pelo DAE. Então, nós estamos em cima disso, tomando o pé de toda essa situação. Nesta semana, a Comissão de Obras se reúne novamente para falar desse assunto. E, como eu já disse, nós temos acompanhado todo esse processo, a gente tem apurado, e, se necessário for uma CEI para apurar todas essas responsabilidades, isso será feito. Até porque nós entendemos que os prejuízos ocasionados, seja através de projeto ou de trabalho, ineficiência de alguém, devem ser responsabilizados. E isso, certamente, será feito no momento adequado. Um abraço.